Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, o programa Saúde e Vida ao vivo. Agora o horário inédito, três e meia hora de Brasília. Você pode estar acompanhando o Espaço Feminino pela internet www.boasnovas.tv e assistir o programinha ao vivo nesse horário inédito, no horário das três e meia e a reapresentação às seis horas da manhã. Bom demais ter a sua companhia. Muito bom. Fica pertinho porque hoje tem um assunto muito legal e uma cozinha muito saudável também. Hoje a culinarista Patrícia de Oliveira está aqui para fazer pão integral. É isso? Isso. Não é complicado pelo que eu já vi, né, Patrícia? Aqui a gente já tem, a Super Ferreira mostra para a gente, um pãozinho integral. Olha, passeando pelo bosque. Olha isso. Pão integral. Bem bacaninha para você estar hoje curtindo com a gente. Patrícia, aqui a gente já tem uma mesamplacezinha pronta. Isso. Que ela pode em casa já começar a anotar. Tem a farinha integral, né, tem ovos, quatro ovos, duas xícaras de farinha integral, uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa, desculpa, de chá de sal, uma colher de sopa de fermento químico, meia xícara de óleo de canola, um mix de semente que é gergelim, quinoa, linhaça e o gergelim. Então pronto, olha, tranquilo, pãozinho de hoje. E aí a gente depois, juntas com as amigas de casa, confere essa receita com detalhes, tá bom? Tá bom. Tá nervosa não, né? Não, e a gente esqueceu também da água também. Não, olha, tá vendo? Patrícia, só quem pode ficar nervosa é Letícia, nós não. Olha, tem a água também, mas depois a gente fala dessa água que tá morninha aí pra você. No tema saúde e vida, a gente tá sempre pensando assuntos que estejam relacionados com seus pensamentos, emoções, sentimentos. É um programa que tem um enfoque bem da área da psicologia, área psicológica. E esse programa a gente busca pautas que possam te ajudar e também te convidar a procurar ajuda se você quiser terapêutica. É muito legal esse assunto de hoje na pauta. Vamos falar sobre empatia com as psicólogas Natasha Menezes e Carla Araújo. Que amigas lindas! Obrigada, Natasha, por mais uma vez acrescentar, contribuir com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada a você pela sua oportunidade. E a Patrícia, aliás, a Patrícia tá lá na cozinha, a Carla tá aqui com a gente também e sempre acrescenta. Carla, esse assunto é um assunto que em algum momento a gente não consegue entender muito bem. Embola um pouco, Natasha, Carla, com simpatia, com algum aspecto que tem a ver com pena do outro. E não é bem assim, né? É bem diferente. Dá pra gente distinguir bem, não é isso? É, a empatia tá relacionada a gente se conectar com o outro de alguma forma, né? Aquela emoção que o outro tá vivendo, aquele sentimento, a gente tentar alcançá-lo de acordo com a perspectiva dele e não com a nossa. É como se fosse, eu costumo dizer, calçar o sapato do outro, né? Tentar calçar o sapato do outro e além de enxergar, também tentar sentir o que o outro sente. E a gente percebe, Natasha, que é uma das coisas que nós vamos conversar também, é sobre essa ausência da empatia. Eu tava conversando com vocês antes de começar o programa, que a ausência da empatia, ela é colocada por alguns autores como a doença do mundo, né? A doença que hoje tá acontecendo, que tá trazendo muitas complicações. É por aí também, é forte, mas é por aí, né? É porque a gente vive num mundo hoje muito individualista, né? Onde cada um quer olhar pro seu próprio umbigo. Então, a partir do momento que você dispõe a se olhar o outro a partir dos olhos dele, é algo complicado, né? Mas não é impossível. Não é possível, é desafiador. Sim. É desafiador. No nosso programa hoje, a gente também quer convidar você a investir um pouquinho numa hora bem especial do programa. Essa hora é a hora da gente conversar com Deus, falar com Ele. É uma hora de relaxamento, é uma hora em que a gente respira certo, porque inspira a paz e expira aquilo que não tá fazendo bem. É uma hora em que a gente pode ter uma palavra de Deus pensada, refletida, meditada e sendo uma semente que alimenta o nosso coração. O texto que a gente vai orar fala de um salmo, que é o salmo 121, onde o salmista captura essa verdade. E que hoje é um convite pra gente, a que você e eu possamos guardar, internalizar essa verdade, onde o Senhor, Ele nos protege de todo o mal. E Ele protege a nossa vida, protege a entrada e a saída de todos os aspectos, de todos os projetos, de todos os planos da nossa vida. E a ideia aqui é que essa proteção, ela não vem de uma forma a te privar do crescimento. Sabe aquela coisa quando a gente ama o filho e quer colocá-lo dentro de uma bolha e não vai acontecer nenhum mal com você, você não vai sofrer nenhum problema na tua vida, mas vai deixar de crescer, vai deixar de amadurecer, vai deixar de ter contato com a realidade. Essa proteção de Deus sobre nós, ela não vem nessa rota. Aqui, a proteção, ela também vai gerar o crescimento. Porque muitas vezes nós achamos que uma vez que temos Deus, está tudo certo, tudo resolvido, nada vai acontecer de problemático na minha vida, vai ser um mar de rosas, essa não é a realidade. É interessante, é importante que o contato com a realidade, mesmo que seja problemático, um momento de conflito, um momento de dificuldade, esse momento seja olhado e percebido como uma oportunidade para amadurecer, para crescer. E essa é uma forma de proteção de Deus, sim. Quando você aprende com a situação, quando você se coloca disposto a ressignificar aquilo ali, aquela forma de enxergar a vida. E começa a perceber que foi bom, foi bom sim, sabe? Passei por esse momento difícil, foi bom. Foi, eu cresci, eu vi diferente, eu amadureci, agora eu consigo perceber como é que é que o outro também percebe. Essa é uma proteção maravilhosa que Deus nos dá. Nos dá a possibilidade de crescermos. Ora com a gente. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor protege a nossa vida. O Senhor protege a entrada e a saída de todos os planos e projetos, nos guardando, nos abençoando com teu cuidado. E nós sabemos que essa proteção, ela não vai evitar que o problema chegue, mas ela vai nos ajudar a ver o problema de uma outra forma. Eu creio, Pai, na bondade, no cuidado, revelado na tua proteção. Na forma como a gente pode sair de alguns hábitos destrutivos, quando em algum momento constatamos que é hora de mudança, é hora de transformação. E eu creio nesse cuidado, nessa proteção tua. Eu creio que em cada projeto que a gente começa, que a gente planeja, cada desafio que está diante de nós, a tua mão protetora, o teu cuidado, nos acompanha pra gente aprender, crescer, se transformar. E que hoje seja esse dia, um dia de esclarecimento, um dia de conhecimento da verdade, um dia em que a gente possa olhar e ver o teu cuidado através de tudo. Tudo que está acontecendo. Que a minha amiga hoje, ela não entre na confusão do aborrecimento, da frustração, porque ela em algum momento acha que tu deverias colocá-la isenta de toda dificuldade. Hoje, ajude-nos a entender que tu não nos quer infantilizadas, tu nos quer numa caminhada de amadurecimento, de crescimento. Se é hora de crescer, que esse momento possa proporcionar isso, mesmo que ele seja difícil. Ajude-nos a entender isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Às vezes não é do jeito que a gente quer. E aí a gente fica chateado com Deus, chateado com a vida, chateado com as pessoas. E a gente deixa de ter contato com a frustração, mas de uma forma madura, de uma forma em que a gente pode aprender aqui. É, pode não ser do jeito que eu quis, mas quem sabe não é desse jeito que eu preciso. Para pensar diferente, olhar diferente. Até entender que eu tenho um potencial de me ajustar, de fazer ajustamentos criativos. Então, pensa nisso. Daqui a pouquinho, vamos bater num papo sobre empatia e fazer um pãozinho integral bem legal? Nos próximos blocos do Espaço. Opa! Programinha Espaço Feminino voltando. E é o seguinte, Patrícia está com a gente. Patrícia de Oliveira, culinarista. E hoje vai rolar aqui um pãozinho integral. Isso. Então tá, Daniela Azevedo, você disse pra mim que você gosta de comida saudável. Sim, gosto de comida saudável. Então tá, Nathalie gosta de comida saudável? Nathalie está lá no... Eu gosto, eu gosto. Depende, depende da comida saudável. Você está entendendo quem está lá na suíter produzindo esse programa, né amiga? Olha só! Ah, a Vivi também, a Dani e a Selminha. Todo mundo... Todo mundo de olho no pão integral. A Selminha, a Selminha, ela é do... da saúde. Não tem problema. Mas vamos lá, então. As mulheres aqui do Espaço, todas de acordo com o pão integral. Natasha e Carla. Gostam do pãozinho integral? Gostam. É? Pronto. Então, o time tá bom. Vamos começar. Vamos começar pelos secos. Duas xícaras de farinha de trigo integral. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. Uma colher de chá de sal. Uma colher de sopa de fermento químico. A gente vai dar só uma mexidinha agora. Essa quantidade, Patrícia, ela é pra um pão? Isso. Pra esse tamanho aqui, ó. 15 por 25, mais ou menos, um centímetro. A gente vai fazer um furinho aqui no meio, agora. Que a gente vai colocar meia xícara de óleo de canola. Vamos colocar quatro ovos. Já bati. Não precisa bater muito, é só dar uma mexidinha. Quatro ovos. E meia xícara de água morna. Colocando aqui pra ajudar. A gente só vai dar uma mexidinha aqui agora. Esse pão é muito gostoso. É fácil, é rápido. Nossa, super simples, né? Muito simples. Fica pronto rapidinho. E você pode, de repente, criar também um pouco, né? Colocando umas passas, um... O meu marido ainda sugeriu isso hoje. Eu falo assim, não poderia fazer um pãozinho assim, mais doce? É, porque pode colocar umas passas, né? Umas frutinhas secas, um negocinho. Esse aqui, no caso, salgado, vai sementes, né? Mas ela pode fazer em casa. Pode. Pode rechear também, botar uma ricota no meio. Olha como é que a massa começa a ficar diferente por conta do mexer e o fermento, né? Muito rápido. Já começa a ficar mais... Começa a crescer, né? E esse pão aqui é diferente porque ele não precisa ficar esperando a massa crescer, porque vai o fermento químico, né? Pronto, já tá pronto. Agora a gente vai botar numa forma. Não precisa untar, porque essa forma aqui dá pra fazer tranquilamente. Agora você não tá untando porque essa forma... É de acinox, é. Se for da outra, tem que passar um... Pode ser um óleo de coco, óleo de canola. Não precisa esperar, então. Não precisa esperar. Vai direto. Ele é muito rápido. Bom, quando chega nessa parte aqui, a gente agora vai colocar as sementes. Aqui tem um mixezinho que é quinoa, amaranto, chia e linhaça. E esse aqui é um gergelimzinho branco e preto. A gente só vai salpicar um pouquinho aqui por cima. E vai da preferência de cada um. Pode botar o que preferir. E a gente vai levar no forno agora, pré-aquecido, 200 graus, por 35 minutos. Ok. Vamos lá. Muito bem. Então vai ficar aqui no forno? 35 minutos, forno pré-aquecido, 200 graus. A Patrícia, a Patrícia, vem lá cá, Patrícia, vem lá cá, Patrícia, vem lá cá, Patrícia, a Patrícia está nervosa, gente. A Patrícia está nervosa, ó. Vai ficar, então, 35 minutos. Isso. 200 graus, pré-aquecido. Agora, lembrando que na casa dela, ela tem um forno que ela tem que saber como é que é que ele... Porque, de repente, o forno... Isso. Vai dando... É mais... Ele vai dar uma crescidinha. Vai dar uma crescidinha e quando dá assim... Passa onde o estritamento já pode abrir para ver se ele já está cozido, vinha direitinho, já está assado direitinho. Então, pronto. E a gente vai ficar de olho. Isso. Porque depois pode... Não pode perder o ponto. Vamos para a nossa cartelinha com os ingredientes que você vai precisar para o pão integral. Você quer dizer para ela, Patrícia? Duas xícaras de farinha de trigo integral, uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento químico, meia xícara de óleo de canola, meia xícara de água morna e quatro ovos. Pronto. Então, é o seguinte. Vou para a nossa conversa. Volto já com você aqui, tá bom? Então, vou para a nossa conversinha aqui, porque no tema saúde de hoje, saúde e vida, nós vamos falar com as psicólogas Natasha Menezes e Carla Araújo sobre empatia. Agora, para você que está fazendo aniversário hoje e está curtindo essa conversinha, está curtindo esse pãozinho, está com a gente, que bom ter a sua companhia no dia do seu aniversário. Então, felicidade. O texto é o que está no vídeo para você, o seu presente. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 7 e 8. Felicidade. Muito bem. Meninas, então vamos lá para o nosso assunto. Começamos no bloco anterior, trabalhando um pouquinho sobre o que é essa empatia. Agora, a gente sabe, Natasha, que a empatia, ela não é simpatia. Isso, às vezes, não é muito entendido, não é? É, na verdade, a simpatia não está muito, não ocorre muito a conexão, né? A empatia é diferente, já tem essa conexão. Você se pôr no lugar do outro, através da perspectiva do outro, não da sua. E o mais importante é a questão do julgamento, sim. De você suspender os seus julgamentos para poder estar bem naquela relação. E é um desafio. Com certeza. Não é, Carla? É verdade. Você deixar em suspenso, você abrir mão do que você acha, acha, isso é certo, isso é errado, isso é interessante, isso não é interessante, e abrir mão disso, deixar isso em suspenso, para ouvir o outro, isento? É, nós temos que pensar que a gente não tem essa capacidade de julgar o outro, né? Porque a gente não viveu tudo que o outro viveu, a gente não tem os mesmos valores, as experiências, então a gente nunca vai alcançar essa questão de julgar, de ter essa capacidade de julgar. E as pessoas também que estão numa situação que querem esse acolhimento, elas não estão ali esperando críticas, né, julgamentos, elas querem realmente essa conexão que a gente está falando aqui, né? Porque assim, muitas vezes, eu acho que a palavra é desafio mesmo, né, de ouvir o outro e a partir da realidade dele, não da minha. A sua verdade e a verdade do outro, né? E aí se torna um desafio, porque você não necessariamente precisa vivenciar o que o outro vivenciou. E aí me faz pensar também, às vezes a pessoa quer falar alguma coisa e fala assim, ah, já vivenciei isso, como se a sua história de vida fosse a mesma história do outro, e não é. Então, esse tempo de escuta, esse tempo de ouvir, parar e ouvir o outro, é muito importante, né? Então, você, por exemplo, a gente como psicóloga, a gente não vai viver, não precisa vivenciar a depressão, a síndrome do pânico, senão a gente vai ser uma patologia intensa para poder entender o nosso cliente, né? Então, é a partir daquela essência, a partir do que ele está vivenciando no momento, eu tentar fazer esse movimento, que não é 100%, né? É a história dele e a sua história. Sim, por isso é que você tem que entender que é o que é do outro e o que é seu. Agora, é interessante pensarmos também, muitas vezes nós entramos em algumas conversas que a gente acha que o ser empático é estar naquele movimento assim, a pessoa mal começa a falar do que ela está vivendo e a gente já traz algo parecido que a gente já tenha vivido. E aí a gente coloca uma maneira nossa, toda nossa, de ter passado por aquilo que achamos similar ao que o outro está vivendo. Na realidade, aí a gente está levando o nosso ponto de vista. Aí a gente está levando a nossa experiência para o outro. É muito interessante perceber a sutileza disso. Sabe assim, é, ah, eu, eu, minha mãe faleceu, eu estou muito triste. Ah, minha mãe também faleceu e eu superei, eu estou ótima, estou maravilhosa. Peraí, peraí, peraí. Muita calma nessa hora que aquela é a experiência. Embora sejam situações muito parecidas, não é, o luto, mas cada um vivencia e tem um jeito diferente, singular, de experimentar aquela situação. Por isso que às vezes eu jogo o feedback para a pessoa, assim, eu não entendo o que você está passando, porque eu não estou vivenciando nesse momento com você, tá? Mas que bom que você trouxe isso. E aí é exatamente onde ocorre a conexão, né? O acolhimento que nem você trouxe, né? Que bom que você está expondo isso. Que bom que você está podendo falar sobre isso, né? Mas eu não vivenciei essa situação de luto, né? Então, acho que é aí que vem a empatia, esse poder de conexão entre um e outro. O interessante é que, assim, nós não estamos aqui descartando a possibilidade de você ouvir as experiências dos outros, né? E, ah, vou inutilizar, então, qualquer tipo de experiência que o outro venha trazer para mim? Não, não é isso. Não é por aí. Você pode, não é, Carla, ouvir o que o outro viveu, que é similar ao que você está vivendo, mas entendendo sempre que a forma como você lida com aquilo, ela é uma forma sua de ver aquilo. E isso é importante ficar distinto, né? É, claro. Essas pessoas querem nos ajudar de alguma forma, mas, no geral, não sabem como, né? Não sabem lidar, não sabem o que dizer nesse momento. Acho que o ideal é a gente estabelecer a gratidão, né? Porque são pessoas que, de fato, querem nos ajudar, mas não perder o nosso real foco, o nosso caminho, né? Onde, realmente, a gente quer alcançar. Você falou como é importante você ouvir, mas, como não podemos descartar nada, nenhuma possibilidade, aquela pessoa que traz a sua experiência também pode ser funcional para aquela que está ouvindo. Ok. Sabendo que não é a sua história e não é a sua vivência. Sim. Mas, talvez, essa troca, por mais que tenha sido diferente, é importante a que está relatando ouvir também. De fato, acaba mudando alguma coisa dentro da gente, né? É, e ouvir, e tanto relatar, tanto você ouve quanto você relata, naquela postura e naquela posição, assim, é para troca. Não precisa ser acatado. Eu vou deixar o outro livre a acatar ou não, a receber ou não. Essa é uma decisão que eu vejo, essa decisão, essa postura é uma postura muito madura. De crescimento, né? Exatamente. Agora, Natasha, muitas vezes nós estamos no movimento e na busca do desafio da empatia, de lidar empaticamente uns com os outros, mas a gente se perde um pouco. É, nessa coisa de estar se colocando nesse lugar do outro, a gente acaba pegando do outro o que não é para levarmos. É, eu costumo dizer que são camelos, né? Que a gente vai carregando cargas que não são nossas. Histórias, verdades, conceitos, valores que não são nossos. E a gente acaba arrastando isso pela vida, né? Então, tomar cuidado o que é meu e o que é do outro, para não ocorrer aquela vida embolada, né? E aí você até fica difícil você entrar em contato com você mesmo, quando você tem a história do outro embolado com a sua, né? Eu vejo pessoas dizendo assim, poxa, eu vou na casa do fulano, eu vou conversar com ele. Ele fala tanto problema, eu saio tão mal, eu saio péssimo, eu saio preocupado com ele. E aí eu saio, parece assim que eu fiquei muito mal, eu fiquei cansado, as pessoas dizem isso. É bem nessa ótica, né? Sim. Será que esse outro está precisando de falar? É o momento dele? Talvez pensar nesse movimento, né? Dessa necessidade que o outro tem de expor, né? E não pegar aqueles problemas e carregar para a sua casa, para a sua vida, né? Essa coisa é bem da mulher, né? Mulher, o que que é? Não é a nossa, né? É bem nossa, porque a gente quer resolver muita coisa. Se vê numa missão impossível de estar naquela posição do outro e na realidade você precisa estar na sua posição. Isso é o que é válido. Agora, talvez você esteja dizendo assim, mas será que isso de separar o que é meu e o que é da outra pessoa, saber ouvir com essa maturidade de poder entender que eu preciso deixar o que é da pessoa para a pessoa e ficar com o que eu tenho, saber distinguir isso e agir com essa maturidade, você talvez esteja pensando, não seria isso egoísmo? Não seria isso uma posição assim de indiferença com o outro? Pelo contrário, né Carla? Não, eu não vejo como indiferença não. É realmente pensar no outro nessa questão da individualidade, mas também trazendo a questão da empatia, né? Porque como que o outro vai crescer? Se você embola com o outro, você acaba não ajudando o outro. Sim. Porque ele não consegue nem distinguir o que é dele também, né? Então se você consegue fazer essa fronteira, essa divisão entre você e o outro, você está ajudando o próximo também. Não é uma questão de egoísmo ou não. Porque isso fica confuso muitas vezes, né? Nessa dinâmica do ser assistencialista e não prestar a assistência, porque tem muita diferença. Entre ser assistencialista e prestar assistência, não é? Quando você é assistencialista, você dá tudo para o outro e fica sem nada. E fica vazio. Eu vejo como algo essencial a gente ter assim, essa escuta ativa, né? Mas não trazer aquilo para a gente. É realmente estar ali com os ouvidos bem abertos e os olhos bem abertos, atento ao que o outro está falando. E está tentando causar essa empatia, né? De se conectar, de estabelecer ali uma relação para tentar facilitar a saída daquela pessoa, daquela situação de conflito que ela está vivendo. E eu acredito que tem a ver com o cuidado de permitir que a outra pessoa seja ela mesma. Então, é deixar, Natasha, digamos, você vem e você quer que eu diga para você alguma coisa. Quando eu entendo você como incapaz, eu digo para você o que você deve fazer. Porque, na realidade, eu não acredito que você é capaz de achar o que você realmente quer fazer. É porque são as suas verdades, né? E a sua necessidade, a sua história. E aí, a partir do momento que você faz esse movimento, você está anulando a minha história. Porque, assim, você está anulando o que eu ouvi, o que eu vi e o que eu senti de acordo com aquela situação conflitante, né? É, e nós psicólogos somos facilitadores, né? A gente não pode interferir na decisão, nas escolhas do outro. Até porque as consequências vão ser do outro, não serão nossas. Então, a gente nunca vai ter esse papel. Mas a pessoa chega querendo que você diga o que ela quer fazer. O que é que eu faço? O que ela deve fazer? O que eu devo fazer? E a pergunta é o que você quer fazer? Eu sempre brinco dizendo que o maior especialista do meu cliente é ele mesmo. É ele mesmo. Não sou eu. Eu sou apenas uma facilitadora para aqueles processos que ele não está conseguindo enxergar ou tentar olhar para um outro ângulo. Mas o melhor especialista é ele mesmo. E muitas vezes, quando é perigoso, muito perigoso. Eu uso essa palavra perigoso porque muitas vezes nós entramos na vida do outro e queremos deixar que o outro, assim, fique anulado. Fazendo exatamente o que a gente coloca para ele fazer. Só que a nossa perspectiva, ela pode ser muito limitada. E aí, quando eu fico dizendo para o outro o que ele deve fazer, depois essa pessoa pode se voltar contra mim e me apontar o seguinte. Bom, eu fiz, deu tudo errado porque você falou para eu fazer. Mas a gente também tem que pensar que o outro aceitou e é uma escolha do outro estar nesse papel de aceitar tudo o que você vai falar. Transferiu, né? Essa responsabilidade. Então... Não, o que nós estamos pensando aqui e provocando você a reflexão de que você está dizendo tudo o que o outro precisa fazer. Porque você está dizendo assim, não, eu estou me colocando no lugar dele e é melhor que ele faça do jeito que eu estou dizendo para ele fazer. Isso é bem fala de mãe, né? Não é? Exatamente. Exatamente. Mas aí, como é que eu estou privando essa pessoa de crescer também? De experimentar o mundo, né? Você precisa ir no mundo, experimentar e vivenciar para ter a sua própria realidade, a sua própria história. E isso não é fácil. É bem... nos desafia e é complexo. Mas não é impossível. É preciso partir daquela caminhada de que... Bom, hoje eu fiz um pouco, amanhã eu farei um pouco mais. Nesse sentido de me exercitar a vivenciar realmente o que significa empatia. E entendendo que ela é esse movimento para crescimento, né? E é um exercício, né? Como você bem falou. Agora, a empatia também, a ausência dela, a gente comentou no primeiro bloco, que é a doença desse mundo, né? Essa incapacidade, essa ausência da empatia, ela realmente se torna algo que traz consequências sérias, né, Natasha? Sim. Me fez lembrar também, tem um museu que começou em Londres, na verdade, e aí foi para vários países da Inglaterra. Tem no Reino Unido também, que ele fala que é o museu da empatia. Onde tem vários sapatos, você escolhe e fala qual o seu número de sapato. E aí você calça esse sapato e usa um fone de ouvido. E aí você tem que caminhar pelo museu uma milha ou escutando aquela história. Já é um movimento, né? E aí depois tem as pessoas dando feedback, como se sentiu o relato da pessoa, a convivência da pessoa. E aí eu fiquei pensando, isso é um museu, é um momento onde a gente para para fazer isso, é um exercício. Porque a vida está tão conturbada, tão sem tempo, que a pessoa não para nem para si. Então, parar com o outro acaba ficando, às vezes, complicado, né? Mas é desafiador, né? E também não é impossível. Quando esse movimento também traz umas transformações nas relações bem interessantes. A nossa sugestão, o nosso convite é que, quando você estiver diante de alguma dificuldade de alguém, perto de você, na sua casa, procurar não ver aquela dificuldade de uma forma muito isolada. mas tentar abrir um pouco mais a visão para ver aquela dificuldade a partir do todo, não é? A partir de como é que aquela pessoa chegou àquelas conclusões ali a respeito daquele momento difícil e daquela hora difícil para ela. É muito interessante quando a gente faz esse exercício, porque a gente percebe que o outro pensa de uma forma que você diz assim, como é que ele pode pensar desse jeito, né? Porque isso se resolveria rapidamente, mas não é bem assim que as informações familiares chegaram a ele, a história que envolve essa pessoa chegou a ele, né? Que cada um vivencia de uma forma também, né? Então, quando você faz esse movimento de ampliar as possibilidades, não ficar só com aquela parte onde foi conflitante, você tem a possibilidade de transitar em outros caminhos também, né? Como ele vivenciou na escola, como ele vivenciou a relação familiar, como ele está vivenciando aquele momento, né? E talvez você consiga entender melhor por que ele está passando aqui aquela situação, por que ele escolheu daquela forma, né? Tem alguns filmes que são bem interessantes, né? Eles retratam os papéis que são, que um se coloca no lugar, um acaba vivendo a história do outro, né? A mãe que se torna a filha, a filha que se torna mãe, cada um, cada uma vivendo o seu dia a dia, o seu cotidiano, acaba descobrindo coisas que não sabia que o outro vivia. É bem interessante essa posição, né, Carla? É verdade. E assim, também, pensando por esse lado também da escuta, né, ativa, eu vejo como algo, assim, importante também, quando alguém nos solicita, né, quando alguém chega até nós para compartilhar alguma coisa, o quanto é importante essa questão dos mecanismos que estão ao nosso redor, a gente se desligar um pouco disso. É tanta coisa que interfere hoje, né, computador, smartphone, e assim, a pessoa vem para falar com você e você está lá no celular, sabe? E isso falando para quem está em casa nos ouvindo, né, assim, é algo que acontece muito. E assim, o quanto é importante a gente se desligar de tudo que está ao nosso redor, que está na nossa mente e, de fato, ter uma escuta de qualidade, né? Essa é uma proposta muito interessante. É prestar atenção, né? É, na verdade, ela está falando de conexão também, né? Isso. Porque vende-se que você está conectado o tempo todo, com milhares de pessoas a todo tempo, e realmente está, mas será que está? É. Tem tantas pessoas à sua volta querendo uma conexão, um diálogo, né, uma relação, e não está ocorrendo. No próximo bloco, tem mais Espaço Feminino. A gente espera você. Voltando com o Espaço Feminino, hoje, no nosso tema Saúde e Vida, a pauta Empatia, com as psicólogas Natasha Menezes e Carla Araújo. No bloco anterior, nós falávamos sobre a ausência da empatia como uma grande doença do mundo, não é? Agora, a gente vê, dentro da perspectiva da família, da casa, Carla, muitas vezes, os pais, você pontuou uma coisa meio interessante, os pais esquecendo que já foram crianças, esquecendo de olhar sobre a perspectiva da dificuldade, da situação em que aquela criança está vivendo. É. Um exemplo muito bom, que às vezes, assim, a criança chega para o pai, ah, o coleguinha, sei lá, pegou minha bola. E os pais falam, ah, é só uma bola, compra outra, e não dá uma devida importância. E, no entanto, aquilo para a criança é um desafio grande, é como se fosse, de repente, para a gente, alguém roubar o nosso carro, né? Porque a criança, no mundo da criança, é algo grandioso. Ela está enfrentando desafios de criança. E a gente diminui também as tarefas e desafios da própria criança, né? Falar, ah, você só vai ter preocupação se você pagar a conta, ou quando, sei lá, quando você crescer. E, na verdade, não é, é pequeno espaço, de acordo com a idade dele, que a maturidade permite, né? Na escola. E quando a gente diz para um filho, assim, você não faz nada, você só estuda, você não, sabe, você está realmente saindo da realidade dele, da ótica dele, da perspectiva dele, só vendo pela sua. E isso é muito cruel. Isso realmente afasta, não aproxima. E eu vejo, eu vejo que muitas pessoas em casa estão morando no mesmo espaço, mas estão muito distantes umas das outras. Não estão próximas umas das outras, porque elas não estão assim, com essa, usando, fazendo uso da empatia, em que eu possa olhar a partir da sua forma de ver. O adolescente, muitas vezes, se sente só dentro de casa. Está ali, mas não está acompanhado, porque ninguém consegue perceber a forma como ele está vendo. Todo mundo esqueceu. Passaram pela adolescência e a amnésia agora é total e profunda. Ninguém mais lembra. E essa questão também envolve algo mais grandioso, assim, que, por exemplo, no caso das crianças, né? Quando a gente não dá a devida importância, quando não tem essa empatia, ela se torna um adulto, assim, inseguro, né? Com uma autoestima baixa. Então, envolve uma série de fatores que, quando é criança, a gente não dá a devida atenção. E continua reproduzindo a ausência da empatia. Porque ele não aprendeu, né? Não viu isso acontecer na vida dele. Sim. E hoje, há um convite para você. Que hoje você comece a encarar essa possibilidade de fazer uso tão importante da empatia. Sabe, a gente falou aqui de uma casa onde todos estão no mesmo espaço geográfico, mas distantes uns dos outros. Fazendo uso da empatia, essa aproximação, ela vai começar a acontecer. E, às vezes, gradativamente, pode não começar... Ah, vou começar hoje, como se hoje fosse tudo ser resolvido. Não. Começa hoje e isso vai realmente se aprimorando, crescendo, se desenvolvendo. É um investimento bem desafiador, né, Natália? De tempo e de emoção também, né? E também a questão da recepção do outro, né? Que, às vezes, você vai tentar se aproximar do seu filho adolescente e ele vai negar. Nunca fez isso porque está fazendo isso agora. Exatamente. E você, como mãe, ou seja lá qual o seu tipo de relação, é pensar que talvez não seja bem esse caminho, tentar para um outro lado, para um outro viés, né? Ou até mesmo a resistência do outro. Então, assim, é um processo. É que, assim, a gente continua só no nosso lugar e olhando só o nosso ponto de vida. Mas eu me aproximei e ele não me deu o feedback que eu queria. Desisto. Eu desisto. É. É assim, depois de tanto tempo não usando a empatia, querendo que ela funcione de uma hora para outra, não vai acontecer. É muito interessante perceber que é preciso realmente lidar com a resposta do outro a partir de como ele vê. E acho que é interessante também, a gente falou muito de uma questão de fase de vida, é a gente pensar também que, ou na função, você não está se relacionando com o seu chefe, você não está se relacionando com o seu filho, você não está se relacionando com o seu aluno. Você está se relacionando com a pessoa. Isso. Então, a partir do momento que você consegue entender que você é pessoa e não mãe, e que o seu filho é uma outra pessoa e não filho, acho que essa conexão se torna mais fácil. E começa a ser bem diferente. Sim. É enxergar no outro o semelhante, né? Eu vi algo muito legal com relação a isso, que a empatia envolve a compaixão, né? E não aquela compaixão de ver no outro, ah, tadinho, ter pena. Não, não é isso. É você respeitar o outro, é respeitar o espaço do outro, né? O tempo do outro. Deixar que o outro seja, né? Não deixar o outro sozinho se ele está sofrendo. Porque esse olhar para ver o semelhante, muitas vezes, pede da gente uma postura diferente. Uma postura que nos tira de um lugar do comodismo. E isso aproxima. Exatamente. Eu olho você não como sua mãe, não como seu pai, não como sua filha. Eu olho você como meu semelhante. Isso muda muitas coisas. Muda muitas relações também, né? Você consegue entender melhor o que está se passando e talvez se entender também, né? Uma conexão. Tem uma dica bem interessante. Dá uma olhada. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia. Diz um estudo feito nos Estados Unidos. Quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir. Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do Espaço Feminino. A Patrícia de Oliveira, culinarista, está lá na cozinha com o nosso pão integral. Patrícia, já temos um prontinho e você fez uma sugestão de uma pasta aí para a gente. Na verdade, é um queijo cottage. Muito fácil. E só o queijinho ou você incrementou com alguma coisa mais? Não, só o queijinho. Mas é da preferência de cada um. Pode ser a pastinha que a pessoa preferir. Entendi. Meninas, é o seguinte. A gente está conversando hoje aqui sobre a empatia. E, de fato, pode ser para você alguma coisa assim que esteja fazendo a diferença. Porque a ideia é que esse assunto, ele em algum momento seja uma semente lançada no coração das pessoas. E que essa semente, ela possa realmente produzir frutos bons. Uma perspectiva diferente para esses relacionamentos dentro de casa. Porque, às vezes, a gente pensa em ganhar o mundo inteiro. Mas, dentro de casa, existe um pedacinho desse mundo, né? E é legal pensar nessa relação pais e filhos. Filhos entre os irmãos. Casais. Casais. Tudo com esse olhar, com essa empatia, com essa ferramenta da empatia, né, Natália? E aí, essa semente lançada, se você tem, abriu a disponibilidade para isso acontecer, você vai regando aos poucos, né? E é um movimento, é um processo de crescimento, né? Então, por que não começar hoje, né? E sim, deixar para amanhã. A gente falava, antes do quadro, sobre olhar o outro como semelhante. Carla, essa pode ser uma grande resposta hoje para as relações que estão, assim, truncadas, sabe? Relações que estão cheias de maus entendidos. Eu não consigo te entender. Eu falo, você não me entende. Você, você está falando, eu não consigo te entender. Mas que coisa, que diálogo esse truncado, que fala essa que não consegue ser entendida? De repente, olhando assim, como ele é meu semelhante. Ela é minha semelhante. Então, faz diferença. E, de fato, comunicação é tudo, né? Comunicação com essa escuta, né, assim, de qualidade, aberta, sem julgamentos, sem interpretações prévias, né? Às vezes, a gente, a pessoa mal termina de falar e pronto, já estão tirando todas as conclusões. Não, é ter realmente aquela escuta de qualidade, deixar que o outro seja, né? Você está falando, mal termina de falar. Muitas vezes, dentro de casa, assim, a pessoa mal abre a boca, você está concluindo a frase. Exatamente. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando, é ótimo. A gente tenta prever, né? Isso é sério, não é? Você abriu a boca e disse, ou, aí você, o outro vem e completa. Mas, espera aí, eu não acabei de dizer aquela ansiedade. Eu te conheço. É, eu te conheço, sei o que você está pensando, sei o que você está sentindo, sabe tudo. De fato, você não conhece o outro e, às vezes, você não se conhece, né? Então, quando você se propõe a essa relação pessoa e pessoa, é tão desafiador, porque você tem que entrar em contato com você mesmo e com o outro, né? São dois movimentos, né? Ó, vamos para o intervalo, mas dentro do espaço a gente tem algum tempinho no próximo bloco que eu queria a sua companhia. Voltamos já, já. Ó, nós já estamos aqui saboreando o nosso pão integral. Vamos provar? O sabor do crime. Esse aqui está quente. Esse acabou de sair. Super Ferreira. Olha só, acabou de sair, está quentinho. Está vendo só? Meninas, o que vocês acharam? Leve, gostoso. Né? Não ficou... Agora eu, Patrícia, no meu que eu vou fazer em casa. Olha que chique, gente! A Carla disse que vai fazer também, né, Carla? Não, é só, eu colocaria alguma coisa assim, tipo umas passas, um damascozinho cortadinho. Pode fazer. Uma brincadeira desse tipo, eu já deixaria dessa forma. E pode até rechear também, se quiser, colocar uma ricota no meio, também dá. A Natasha, eu vou logo dizendo, eu abro logo o jogo. Ela disse que o dela, ela vai comprar mesmo. É o tempo, amiga, é o tempo que fica difícil a gente compra. Poxa, me entregou, Ná. Ah, entreguei. Não, é o seguinte, é pra você ficar livre, o seguinte, pensando assim, ah, poxa, todas elas vão fazer, não tem um tempo pra fazer, não tem problema, não. É simples assim, tem agenda de saúde, dá uma olhada. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou nesta segunda-feira a vacinar parte dos integrantes de grupos de risco contra o vírus H1N1. Serão imunizados trabalhadores da saúde, gestantes, mães a menos de 45 dias e crianças menores de 5 anos. A vacina protege contra os tipos H1N1 e H3N2. Para outras informações, acesse www.saude.df.gov.br. Ó, continuamos comendo com a boca cheia de pão aqui. Mas ó, Super Ferreira, vem cá que eu vou cortar pra ela poder ver em casa. Como é que... Olha, olha, olha. Hum, Daniela Azevedo, você toparia? Claro que sim, guarda pra mim, inclusive. Perfumado. Nathalie, vai querer? Com certeza. Agora, a Patrícia disse, meninas, que essa pastinha, esse cottage aqui, foi feito de uma forma diferente. Não é isso, Patrícia? Isso. Fala como foi que você fez. Esse cottage, você coloca o leite desnatado pra ferver. No caso, não precisa ferver, só esquentar. E você vai pingando o vinagre branco aos poucos, até talhar o leite. Quando o leite talhar, você desliga o fogo, deixa tampadinho lá, que depois é só coar. Muito prático. Super simples. É. É isso. Carla, obrigada pela companhia. Obrigada a você. Natasha, obrigada a você. Sempre acrescenta. Obrigada, querida. Patrícia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, a ideia continua, o convite continua pra que você possa exercitar a empatia. E se precisa de ajuda pra um atendimento psicológico de qualidade, não deixa pra depois, não. Vai buscar já, não é isso, meninas? Isso aí. Beijo no coração, contato das nossas queridas convidadas. Você acompanhou durante cada entrevista, cada take. Beijo, obrigada pela companhia. Paz. E vamos comer pão. 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 Obrigado.